Deuas palmas também ao equipe do Senhor, deuas palmas também à igreja, a ter um livro de Deus até o tempo. Aleluia Jesus! Glória a ser de gravares a glória do Senhor Jesus! Graças a Deus! Glória a ser de gravares a Deus, maravilhoso! Aleluia Jesus! Nós comentamos com os irmãos durante esses dias que os poslados, juntamente com a sua equipe, juntamente com alguns irmãos também, e viriam da sede aqui para nós adorarmos ao Senhor. Amém, querido? E aqui eles estão para adorarmos ao Senhor juntamente conosco, e acrescentar, amém, nesta noite no nome de Jesus. E eu passo a palavra para o Márcio, no nome de Jesus, e nós vamos continuar a vencer com o Senhor. Amém? Aplausos mais uma vez no nome de Jesus! Amém? Amém! Amém! Aleluia! Boa noite amados! Amém! Salve para todos! Aleluia! Nós estamos aqui nesta noite para louvar o Senhor, benzeiro a teu santo nome, aleluia, que você coloque dentro do Senhor. Como faz o escolhido? Porque o Senhor escolheu para estar aqui nesta noite, aleluia, Que você adore em todo o seu coração E se você tiver vontade De dançar, de pular Na presença do Senhor Aleluia, adore o Senhor Glória a Deus 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 Nós estamos ali Nós temos de Ti Venha a Deus Venha a Deus Encher este lugar Que eu desejo É sentir Pelo poder Pelo poder Que eu desejo Que eu desejo Que eu desejo Que eu desejo Venha a Deus Encher este lugar Que eu desejo Resentir Meu amor Meu amor Que eu venho Incendiar Meu coração É a Deus É ouvir o som dos céus É ouvir o som dos céus Tua glória Tua glória a Deus Tua glória a Deus Venha 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 a Deus Este lugar Que eu desejo 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 É ouvir o som dos céus É ouvir o som dos céus Tua glória a Deus Venha a Deus Venha a Deus Venha a Deus Meu coração É ouvir o som dos céus É ouvir o som dos céus Tua glória a Deus Venha a Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alegria do Senhor é a nossa força.